Olá, eu sou o Roberto Vianna, sou o diretor de vendas aqui no SS Ótica e eu tenho uma boa notícia para te ajudar a vender mais em sua ótica. Sabemos que os dias não estão fáceis. De uma hora para outra surgiu a pandemia e o mundo mudou. Para sobreviver nesse novo mundo, nós também precisamos mudar. A boa notícia é que podemos ajudar a sua ótica a se adaptar a essas mudanças e, além disso, vender mesmo nesses momentos mais difíceis. Desenvolvemos uma nova funcionalidade no SS Ótica que facilita a divulgação da sua loja na internet, a vitrine online. Com a vitrine online, você pode facilmente apresentar os produtos da sua ótica para os clientes simplesmente enviando um link pelo WhatsApp ou por uma rede social. Assim, você consegue vender mesmo sem seus clientes irem até a sua loja. E o melhor de tudo isso é que a vitrine online no SS Ótica está disponível sem nenhum custo adicional. Então não perca essa oportunidade. Acesse agora o sshotica.com.br e crie agora a sua vitrine online.